Uma dúvida muito comum entre os nossos ouvintes, volta e meia os ouvintes acabam questionando aí como é que é feito uma pesquisa eleitoral, como é que é preparada essa pesquisa eleitoral eu nunca fui ouvido, a gente escuta bastante esse argumento né Riva, eu nunca fui ouvido por uma pesquisa eleitoral Nunca me pararam, nunca me pararam pra perguntar, nunca me telefonaram então a Vanessa Fontanella vai trazer agora essas informações pra gente Bom dia pra você Vanessa Oi Rafa, bom dia pra você, pro Riva e a todos que nos acompanham As pesquisas eleitorais servem né, pra analisar as intenções de voto dos eleitores e também dão um panorama do cenário político O objetivo é que ela seja um retrato mais fiel possível do que pensa a população Pra isso é necessário que ela siga algumas regras, viu, que vão influenciar não só na confiabilidade dos dados, como no quão assertiva essa análise vai ser Então olha só, uma pesquisa antes de qualquer coisa precisa ser registrada no TSE no Tribunal Superior Eleitoral, pra que ela seja válida Outro ponto importante é usar dados oficiais, com base por exemplo no IBGE pra ter noção sobre percentual de homens e mulheres no país, faixa etária dos eleitores, classe social, escolaridade Esses dados servem pra que os institutos na amostragem selecionem os entrevistados que correspondam a esses números E aí, uma pesquisa vai ser feita por telefone ou presencialmente Em geral, quando uma pesquisa é nacional, o ideal é que ela tenha pelo menos 2 mil participantes de todas as regiões do país No caso de uma pesquisa local, são no mínimo 1.500 participantes Mas quanto maior o número de entrevistados, mais assertiva a pesquisa Tendo em vista que diminui aquela margem de erro que a gente tanto ouve falar Grandes institutos de pesquisa costumam ter margem de erro de 2, 2,5% pontos percentuais Pra mais ou pra menos Então, pros eleitores a dica é ficar de olho em pesquisas realizadas por instituições confiáveis Verificar se estão registradas no TSE Que disponibiliza, inclusive, a pesquisa completa com perguntas que foram feitas E toda a metodologia que foi usada E ver também essa questão de margem de erro que é muito importante, viu, Rafa? Volto com vocês aí no estúdio Obrigada, Vanessa, pelas informações Essa história sempre traz questões polêmicas A última que levantou foi aquela pesquisa da Genial Quest Você acompanhou essa história, Riva? Trouxe aí o ex-presidente Lula à frente de Bolsonaro Como alguns outros institutos têm trazido com uma diferença Que eu não vou lembrar agora Mas foi uma pesquisa feita apenas em São Paulo E aí houve um questionamento que, assim, a maior parte dos entrevistados Foi ouvida numa cidadezinha bem pequenininha E aí, São Paulo, capital, que daí representa, vamos dizer assim Proporcionalmente no tamanho do estado, 75% da população, tá? Tô dando um exemplo aqui Tinha menos eleitores ouvidos Então se questionava qual era aquela representatividade da pesquisa Quem defendia a pesquisa Diz que era um recorte pra você tentar Pensava pela região Aquela cidade do lado de São Paulo Alguns municípios mais próximos ali E a capital E muita gente que não se conformou com o resultado da pesquisa Ou que não concordou Diz que a metodologia era estranha Porque como é que você tem O maior colégio eleitoral em São Paulo E você acaba escutando mais gente De uma cidadezinha pequenininha Que talvez aquela cidadezinha tenha uma afinação política X ou Y E aquilo aparece no retrato geral da pesquisa pro eleitor Como se fosse um reflexo de toda a população do estado Então pesquisa sempre tem questionamento O instituto que organizou a pesquisa fez a defesa de que ela era local Estava realizando em vários outros estados Também um recorte do olhar por região E a gente sabe que sempre levanta polêmica E até porque nas últimas eleições, por exemplo Muitas pesquisas acabaram não trazendo exatamente o reflexo Daquilo que se viu como aprovação na urna Ou a decisão do eleitor de forma majoritária Aparecendo na urna, né Reva? Mas nós tivemos pesquisas também em 2014 Rafa, você vai se recordar Que davam aquela eleição absolutamente apertada Com empate técnicos Mas com uma possível vitória de Dilma Rousseff Lembra? Que aí o PT questionava Hoje o PT não questiona porque lidera Só não questiona a pesquisa quem está na frente Quem está atrás vai sempre reclamar Acabou Não existe, gente Questionar a pesquisa é muito choro de derrotado Não interessa quem seja ele, tá? Pode ser O Moro adorou a primeira A segunda já falou É, mas estamos bem ainda É assim que funciona na prática Agora, todas as pesquisas por obrigação As pesquisas que são divulgadas Metodologia está no TSE A pesquisa da entrevista Estão lá Está tudo absolutamente lá Tem que estar Senão não pode ser divulgado Senão vira pesquisa interna de partida A tal da pesquisa de treca e tal Que é o lançamento E essas pesquisas são feitas Gente, todo mundo se baseia na política Com base em pesquisas Não existe quem não se baseie O Bolsonaro, quando virou no segundo turno Estava lá a pesquisa apontando a virada dele Todos, né, Rio? É, quando ele largou Quando ele toma o golpe de faca em 2018 E larga numa escalada gigantesca E já vira em primeiro lugar no primeiro turno Estava lá também E lá ninguém questionava Então pera, gente, pera O que eu acho que é o detalhe da pesquisa É porque normalmente a gente só olha o resultado final A pesquisa indica quem está na frente Ah, é o Lula com X É o Bolsonaro com Y Mas você tem que olhar o seguinte De que forma aquele eleitor Ele foi perguntado Foi pessoalmente Porque pessoalmente, às vezes Você tem mais tempo de interesse de conversar Por telefone, você quer se livrar logo Ah, é, vou Tchau Tchau, é, então De repente, você tem que entender também Qual foi a cidade Qual foi o recorte Bom, ali é um núcleo mais assim Aqui a cidade tem um pensamento mais assado Aí você vai conseguir fazer a leitura Não dá só pra pegar aquele dado Com o extrato social E ou tirar a credibilidade da informação Ah, então você pesquisa Não vai nada Ou então você só olhar aquele número Que está indicando o percentual à frente E não entender como é que ela Que dia ela foi feita Que época ela foi feita, né Foi uma época melhor Perto de pagamento a pessoa pode ter uma lembrança A gasolina estava alta, estava abaixo Alguma coisa aconteceu Uma prisão importante ou não Então, assim É esse tipo de coisa que a gente tem que ter Pra não cair no discurso vazio De só tirar a credibilidade Entender porque uma pesquisa mostra uma coisa E a outra mostra outra coisa São públicos diferentes Amostras diferentes Métodos diferentes É isso Metodologia diferente A forma de avaliar é diferente Então, gente Todo político faz tudo com base em pesquisa Quem diz que não faz Está mentindo descaradamente Para você Porque o candidato Ele precisa de um norte E mais ou menos Quem dá um norte Que é a situação de momento Ou de uma possível evolução De uma luz no fim do túnel É a pesquisa É isso Mas quando não estão na frente Eles questionam de verdade Ou se caem muito durante uma pesquisa Questionam também Mesmo tanto na frente Que a gente já viu acontecer isso Então são cientistas Só que tem recortes Tem até estratificação social diferente Então tem que olhar bem Entender a pesquisa E saber o que ela está falando 10 horas e...